Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas informações No meio da música nordertina Tiago Aquino teve a atitude surpreendente Após sair do show 6 horas da manhã com fãs Que queriam tirar foto com ele A cantora Ana Catarina se desespera e chora bastante Logo após o cachorro de seu irmão ser envenenado No condomínio onde ela mora Mas antes de ver o Diogo Conteúdo Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, tenha bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Se você for sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu tenho que abraçar para vocês É envolvendo Ana Catarina Nesse último fim de semana A cantora acabou fazendo um desabafo em suas redes sociais Bastante emocionada Logo após o cachorro de seu irmão Ser envenenado no próprio condomínio Inclusive, logo após ela fazer esse desabafo O cachorro acabou morrendo Muito triste essa situação E até onde vai a maldade do ser humano Todo mundo vem morar aqui Minha mãe vem morar aqui Meu irmão vem morar aqui E a gente tem muitos animais A gente tem cachorro Eu tenho cinco cachorros Meu irmão tem um A minha mãe tem dois A gente já perdeu um cachorro Chamada Lua Que vocês que são os meus fãs sabem disso E dentro desse condomínio Colocaram veneno Pro cachorro do meu irmão Um cachorro que não é de ficar o tempo todo latindo Ficava na porta Na varandinha Que a gente tem a varanda aqui Que aqui todas as casas são iguais A varanda é assim Ele picava na varanda E simplesmente Colocaram veneno Pro cachorro do meu irmão O cachorro do meu irmão Tá em coma E eu vou até o fim Pra descobrir Quem fez isso Aqui dentro desse condomínio Porque quem fez Vai pagar Quem fez Vai pagar Eu não vou deixar isso passar Uma pessoa maldosa Sem coração Colocar Um veneno Pro animal Meu irmão Tá mal Minha cunhada Tá mal Ninguém merece Passar por isso Porque a gente ama Os cachorros da gente E eu não aceito Que isso Aconteça Dentro de um condomínio Que a gente Vem morar Achando que tem Segurança E eu não vou permitir Que isso aconteça E eu vou descobrir Quem fez Eu vou descobrir Quem fez E se a pessoa Que fez Me segue Porque a maioria Das pessoas Desse condomínio Me ama Gente Aqui tem várias ruas E A rua que o meu irmão Mora Inclusive Tem pessoas Que tem cachorro Tem pessoas Que tem cachorro E eu não entendo Por que Dark Então todo mundo Que tem cachorro Tem que ter cuidado Ali E eu estou Desesperada Triste O condomínio Aqui tem uma parte Que é aberta Sabe Então Meu Deus Que raiva Que eu estou Gente Juro 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 Com os animais E ver Eles se acabar De uma maneira Como essa É muito lamentável Mas enfim O que vocês acharam Desse desabafo De Ana Catarina O que vocês acham Que deve ser feito Para uma pessoa Com tamanha maldade De fazer isso Com um cachorro Um animal em defesa Diz que baixe comentários A sua opinião A outra notícia Que eu tenho Vou mostrar para vocês Envolvendo Tiago Aquino Um ato de humildade Dele Vem chamando atenção Nas redes sociais Recentemente Ele saiu do show Por volta das 6 horas Da manhã Parou em uma barraquinha E ainda foi lá E atendeu diversos fãs Que estavam ali Presentes no local Cara Eu achei A atitude dele Muito top E digna De muitos aplausos Aí o processador Não ligou ainda E aí Bom dia Bom dia Um pouquinho de queijão Obrigado Vem Vamos onde aqui A Naciba Aí Bora 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 meu irmão Bora meu irmão A galera da bola Tá todo torado Pois é Rapaziada Como vocês viram Essa foi A atitude De Tiago Aquino Mas e você O que achou Deixe aqui embaixo Nos comentários Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês Não assistirem até aqui Espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Obrigado.